Boas pessoal daqui é MrTechoPT para mais um vídeo e hoje trago-vos top 5 alternativas ao agário para Android. Vou avaliar 5 fatores, lag, interface do jogo, resposta aos comandos, dificuldade para alcançar o top 10 e probabilidade do jogo ter bugs. Quero apenas frisar que este top 5 é a minha opinião e que poderá não corresponder à vossa. Outros fatores podem também alterar a qualidade do jogo como a potência do dispositivo em uso, a sua conexão de internet entre outros. E em quinto lugar temos Fish Wars. Por um estilo mais animado e colorido em comparação ao agário, Fish Wars falha em aspectos importantes. Como o lag, que é demasiado alto. A resposta aos comandos é má e a probabilidade de ter bugs é alta. Aspetos que apesar do interface do jogo ser boa e a dificuldade para chegar ao top 10 ser baixa, não passam despercebidos. Em quinto lugar temos Kula. Apesar de uma interface mediana, menos atraente que Fish Wars, destaca-se nos restantes aspectos como o lag baixo, uma resposta aos comandos boa, dificuldade para chegar ao top 10 baixa, apesar da probabilidade de ter bugs ser média, pois apresenta alguns. Em terceiro lugar fica Cell. Tal como Kula, tem um nível de lag baixo, uma resposta aos comandos boa e dificuldade para chegar ao top 10 baixa, mas com melhorias no interface do jogo, que é boa e a probabilidade de ter bugs ser baixa. Para segundo lugar escolhi Nebulose. Com 4 aspectos semelhantes a Cell, lag baixo, interface boa, resposta aos comandos boa e baixa probabilidade de apresentar bugs, Nebulose já requer um pouco mais de experiência, pois a dificuldade para chegar ao top 10 aumenta para média. E é este o meu top 5 alternativas ao agário. Vou deixar o link na descrição para quem quiser testar. Deixem a boa opinião nos comentários pessoal. E se gostaram deixem aquele like para dar uma força e subscrevam-me para dar uma força extra. Fiquem bem pessoal e fui!